Bom dia pessoal, João da CLEM Desentupidora Nós estamos aqui no restaurante Botafogo Fazendo manutenção preventiva dos ralos de caixa de gordura A CLEM também é especializada nesse tipo de serviço Desentupimento preventivo e emergencial Tá aqui ó, caixa de gordura Uma limpeza preventiva, antes usava aqui a água subida Agora ela tá toda bem em fim Precisando é só chamar Clínica Desentupidora 24 horas na cidade do Rio de Janeiro